Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme, bem vindo ao canal DinoRex e hoje pessoal estou fazendo aqui mais um videozinho para vocês tá galera E hoje pessoal estamos finalmente jogando o Deinonyx Simulator, é isso mesmo galera Mas na verdade eu ia jogar o Dino Terror 1 no insano de novo como eu falei Mas você deve estar se perguntando, porque eu mudei de ideia outra vez É que sabe gente, é que, ah eu quero fazer esse jogo de uma vez sabe galera É que eu prometi que eu ia trazer, mas eu não trazia, e eu estou querendo trazer de uma vez tá galera Então me desculpe mesmo de novo, por eu não ter trazido o Deinonyx no insano de coçar para ele corrupir Mas eu vou trazer galera, você deve estar achando que eu estou enrolando, mas eu não estou É que nem tudo sai como a gente planeja, mas eu ainda vou trazer galera, mas vai demorar um pouco Mas tá, não vou enrolar muito, olha aqui o Deinonyx Olha o Deinonyx, olha Olha aqui tem as cores, tem azul, verde e amarelo, essa aqui é meu, deixa o amarelo vai Também tem os outros dinossauros, mas eu tenho como jogar com eles que eu já falei Ah, e tem uma pessoa que me pediu para eu trazer o Dilophosaurus Simulator e o Tecuse Isla E é galera, e é isso, eu ainda vou trazer esse jogo para o canal Ele pediu para eu trazer o Dilophosaurus Simulator e o Tecuse Isla que eu já postei as comunidades Eu ainda vou trazer, calma amigo Mas até lá eu vou jogar esse jogo tá galera Por favor então, deixa o like, se inscreve no canal Se minha voz está em baixo alto, desculpa Se a imagem do vídeo estiver meio ruim, desculpa E se tiver tipo ruídos assim na gravação, desculpa tá galera Mas tá, olha isso gente, o Deinonyx É a mesma coisa que o Tecuse no ator Mas eu gosto de jogar com o Deinonyx com penas E é menor e mais rápido Olha os barulhos que ele faz Ouviram? Ele dorme, olha o meu, peraí Como é que ele dorme galera? Olha isso gente, como é que ele dorme? Acorda Ok, bora lutar com o Stegossaur, não lutar não Eu soube, não vou lutar com ele não, deixa pra lá mesmo Porque nesse jogo, diferente do T-Rex no ator O Deinonyx morre muito mais rápido Porque ele é menor e morre muito mais rápido De não ser os menores, entende? A vida dele é pouca Eu acabei de tentar gravar o link dele, mas não deu certo Eu lutei com o Carnotauro e morri bem rápido Nossa gente, aqui O Spinosauro, mano Calma amigo Deixa eu ver ele Nossa aqui gente, o Spinosauro Eu acho que eu não lutei com ele quando eu joguei com o T-Rex, não Eu só lutei com o Gigantossauro quando eu joguei com o T-Rex no ator Deixa eu soltar com ele Hum, sei não Pensando bem Ah, quer você ver? Eu vou andar de boa E tô brincando, galera Vou tacar Vou tacar Ataca Oxi Olha no seu rabo, ó Eita gente, olha isso Deu um rolê nele, ó Olé Ai gente, deu um rolê nele Ó, dando um rolê gente Olé Me desculpe mesmo por não ter trazido Jogando Dinoterro no Insano com a sua frente com a Robita, galera Mas eu vou trazer aí Eita Corre, corre Não, corre, corre Tô morrendo Tá atrás de mim, né Nossa mano Nossa mano Nossa gente, desculpa Desculpa mesmo Mas é que É insano demais Olha minha vida gente Olha isso Ele tá vindo Ó, ó, ó Corre, corre Corre pra água Corre pra água gente Mas você deve estar pensando Como assim pra água? Os pinossauros não sabem nadar? É que sabe gente Muitas pessoas não sabem Mas Chegou um estudo em 2022 Um estudo mais recente em 2022 Eu senti a chegar à conclusão Que o espinossauro não nadava E seria péssimo aquático E era terrestre, entende? E é galera Então na vida real O espinossauro não nadava E era terrestre E só Ele só nadava em lugares raros Não muito fundo, entende? Ah, ali gente Viu? Ele não pode vir aqui Ele não pode nadar mais Né espinossauro? Você nadava Agora você não é nada mais É que Um estudo mais recente Chegou a conclusão Que o espinossauro Não era aquático Só nada Bom, ele podia nadar em lugares assim Ó Rasos assim Que não é muito fundo Ah, nesse jogo Tem um ano que você pode nadar Olha só gente Onde é que ele nada? Vai ser um pato Né, olha Parece gente Tá, ele não vai sair daqui mais Ah gente Você não acha que ele nada Ficou um pato? Olha Olha o jeito que ele anda Nada, quer dizer Jogou um pato Quang, quang Ó Que eu estou muito ferido Estou perdendo sangue Ó Eu vou Eu vou dormir Porque eu lembro que você já ajudou o T-Rex Que eu lembro que eu joguei A minha vida aumenta Acorda, acorda Acorda, bicho Acorda Acorda, bicho Acorda Não, meu Deus Meu Deus Bugou Bugou Acorda, bicho Que porcaria é essa? Bugou Oh meu Deus O que você se tem aqui? Manda, bicho Ah, não Gente, me desculpe Mas que Isso 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 Nossa Mano Por pouco Gente Eu não sei o que aconteceu Vamos sério Não sei o que aconteceu Bugou Doidou de vez Mas sobrevivi Mas sobrevivi Haha Espino Nossa, foi quase Eu estava dormindo de boa Nossa, ele veio Ele veio para o outro lado É esperto Nossa, gente Foi insano Estava dormindo de boa O bicho veio me ataca É, mas porque eu ataquei ele Mas tudo bem Ei Será que tem como dominar água? Ei, não Oi, Espino Ai, cara Não, não, não Tô brincando Tô brincando Ai Gente, me desculpe Eu só estou gritando na gravação Eu devo Minha voz deve estar saindo muito alto Me desculpe, mas É que eu tô com Eu Eu Não sei o que dizer Ó o Espino É, ele não nada mais E Os cientistas chegaram Com o conclusão Que ele não nadava Você é um otário Ok Vou aproveitar E fugir por aqui Isso Foge Sobe, bicho Sobe Adeus, Espino Ai, gente Ali O Espino O Espino O Espino O Espino O Espino Ficou lá Enquanto eu fugi Bicho Desculpe Mas isso aqui É verdade Galera O bicho é tonto Ai, bicho Tonto Aproveitei e fugi Ele Ele Nem sabe Que eu devo ter fugido Dino 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 Nicos São espertos Porque são raptores E Ai, gente Na vida Os raptores É inteligentes Sim Tipo Só porque Eles eram pequenos Cheio de pés São galinhos Os raptores Na vida Eles eram Bem inteligentes É Então Isso Eu acho que Tá correto E o Daniel Nicos Também Eu acho Que no próximo Vídeo Eu vou E sabe, gente Eu comecei a trazer Um vídeo Aqui no canal Falando Como vai ser O meu filme O mundo Perdido Dos dinossauros O que vocês acham Não sei se eu trago No próximo vídeo Mas acho que eu ainda Vou trazer um vídeo Falando sobre o meu filme Oxi Ah Não sabe não E se eu dormir aqui O que acontece Nada Ok, olha só Cadê o espino Hein Dinossauro Ali tem um anquilosauro Não sei se estão vendo Mas eu vou mostrar Vou mostrar aqui mesmo Vou te mostrar Pra vocês Cadê ele? Deixa eu ver Ah, já foi embora Gente Desculpa Não tem mais Com ver não Saiu Oxi, o que é isso? Ué, tem uma linha verde Aqui Ah Esquece isso Acorda Vocês estão vendo isso Gente Ó Tem uma linha Peraí Tem uma linha verde Aqui ó No jogo Vocês estão vendo Que estranho Ah, vou gravar assim mesmo Quero nem saber Vou gravar assim mesmo Ih, gente Eu vou Eu vou Eu vou Uma coisa bem séria Eu acho que eu não irei trazer A parte 2 E a parte 3 Desse jogo Vai ser só esta parte mesmo Porque eu estou falando sério mesmo Tá, galera Porque não tem muita coisa Pra mostrar nesse jogo Só tem as skins Eu vou jogar todas as skins Uma vez Tá, galera Então a meta Eu não vou trazer parte 1 Não, não Ela quer dizer Eu não vou trazer parte 2 Parte 3 Estou confundindo aqui Cadê o espinossauro Será que ele ainda está ali? Vamos ver Me pergunto Será que ele podia nadar Na vida real O demoníaco Só Porque nesse jogo Ele pode nadar Mas na vida real Nadava Bom, o de Rex Eu sei que nada Mas Ih, mano Eu estou morrendo Ah, eu estou morrendo Gente, aquele Ah Mas é o que? Eu não aceito a morte Morri Vocês viram o negócio? Ah Ok, deixa pra lá É, eu morri, galera Bora vir aqui Vamos observar os dinossauros Aqui é outro Deinonyx O espinossauro Ih, estou brigando Estou brigando Deixa eu ver Vai, briga Aqui é o deinonyx E o espinossauro Olha Ó Já meteu o pé Tem outro De lofossauro O virapto Deixa eu ver aqui Um ceratossauro Ah, não Um alossauro Confundi É porque Mas quando eu trouxe aqui O que tem É que o ceratossauro Também é essa isquinha Assim que vocês estão vindo Aqui é o deinossauro, né E aí, bichão Ó o compinho Já vai nem ver ele Uhum Não tem nada interessante agora Deixa eu ver Não Ah, pra mim deu Ok Como é que eu estalei aqui o dedo, tá, galera Bora com a cestinha aqui Eu vou com a azul, tá, galera Só um minuto aqui, galera Pera aí Beleza, galera Eu vou ter que se for verificar um negócio Será que eu estudei no Nikos? Só que esse aqui é verde, ó O meu é azul E aí E aí, chapa O que se eu atacar Oxe Ué, ele não tá fazendo nada, ó Tô atacando ele Mornendo Ele não tá nem aí Acho que Acho que como sendo da nossa espécie Ele não ataca a gente Mas eu tô atacando Mas eu tô atacando O amigo, tô te atacando Mas não tá morrendo, não? Ah Que loucura Só continua Eu não sei Eu não sei porque essa linha verde Tá aqui no jogo Vocês tão vendo Eu acho que eu irei cortar isso Não sei Acho que eu vou cortar esse negócio Ou não Não sei Mas só bora jogar Ah, que vocês acham Eu deixo essa linha verde Em mesmo, no vídeo É que tem uma linha verde Aqui no jogo Vocês tão vendo É estranho Eu não gosto disso Isso me incomoda Eu vou ficar assim mesmo É, daqui a uns dias Eu teria reformatado Meu telefone, galera Eita Não, ela fuja Fugiu, foge Ah Colé Ah Esse é o único problema Joga com o Nikos Ele morre muito rápido Ah, não, bora de novo Vou com esse aqui mesmo Ah, sacanagem Ele morre muito rápido E o Nikos é muito fraco Ah, se não dá Ele morre muito mais rápido Se eu fosse o T-Rex Eu mataria ele na hora Eu não sei se eu vou editar esse vídeo Ou pro meu gravador Pelo Capcute Que é um novo aplicativo Que eu estou aprendendo De editar vídeo Acho que eu iria editar pelos dois Acho que eu vou editar pelo Capcute Outrex Antes que eu estava aqui o Spinozaro Agora é o T-Rex Uau Os grafos do T-Rex Está meio Como eu posso dizer Corre, mano Ah, pra mim Ah, gente, pra mim já chega Eu não vou lutar com o Dinossauro de Carnírio Eu só morro Bora com essa skin agora Eu vou jogar com todas as skins de uma vez Na verdade eu já fiz isso com o T-Rex Em todos os vídeos Mas só bora Já eu feri o Deinônicos Não vou parar de lutar com os Dinossauros Só os Dinossauros Só os Dinossauros Rápidos Ou ainda menores que eu Com o Pissognato Porque os Grandóis eu morro Eu fugi mesmo assim Morri Morro roubado Por causa da minha cor Eu posso me misturar com o ambiente, né Eu não sei se eu vou trazer a parte 2 Ou a parte 3 também Todos os jogos que eu gravo Eu vou trazer parte 1 e parte 2 Vocês querem que eu traga a parte 2 e 3 desse jogo, galera? Eu disse que eu não Falei que não ia trazer Mas se vocês quiserem Eu posso trazer, tá, galera? Hum, não sei Ah, não sei não, galera Ah, comentei aí Eu acho que Se vocês disserem que sim Então eu vou colocar Então o título Como a parte 1 e o da capa Tá, galera? Não quer saber, vamos Ah, gente, quer saber Eu decidi uma coisa Gente, eu decidi uma coisa A partir de agora Todos os jogos que eu for gravar Tipo Dinossauro Eu ia trazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Sei lá, quantas partes Eu, sabe Eu, eu, eu mudei de ideia Eu vou falar isso no sério mesmo Falei que eu não ia trazer Eu ia falar no sério Mas mudei de ideia outra vez Vou trazer parte 1 e parte 2, tá? Mas vou deixar para outro Outro Vou deixar para vídeos futuros A partir desses jogos Melhor, desse jogo aqui Oxi Mas pelo outro lado Esse aqui é mais rápido Esse dinossauro E vou dizer Tem um dinossauro Que ataca muita gente Que é o Paxifatossauro O Paxifatossauro Não sei Difícil de falar o nome dele E ele A gente só A gente só passa do lado dele E fica nele nos ataca Nem mesmo ele não atacando ele Mó legal esses jogos Né, galera Eita O Paxifatossauro aqui mesmo Bora vir para cá E nesse jogo aqui tem Mato Alto Né, galera Que nem do T-Rex Mas todos os jogos dele É que assim Tem esse aqui Que é o Denonikus Tem o Giganotaur Tem o Giganotaur Simulator Não é aquele do Elnit É um outro Aquele Que eu acabei de mostrar Aquele do A Vida Real O Espírito Nostauro Da Vida Real também E E vários outros jogos Mas o problema Que agora não está mais disponível Acho que As fiestas eram do Play Store Que eu procurei E não achei Eu esqueci direitinho Ele só Só tem como jogar Vocês já estão instalados Por exemplo Não temos como achar Ao menos a gente já tem instalado ele Antes de tirar do Play Store Eu acho que é isso, né Então acho que tiraram Todos os jogos Dentro do Play Store E eu só vou poder Trazer Esse vídeo aqui Peraí, mas eu estou comendo A parte 1 e a parte 2 A parte 2 E a parte 3 Vamos torcer Para que Quando Eu for matar o telefone Eu Posso achar Esse jogo de novo Nossa, mano Onde eu estou andando? Até quanto por cento? Até noventa Nossa, mano Um T-rex não pode fazer isso não, né Minha velocidade acabou Estou muito lerdo Eu corri muito Acabei gastando ela Tá, voltou Ó, gente Aqui tem um bug Que você pula Olha Olha isso, gente Olha isso Vocês viram o bug? Eu não sei nem o que falar, galera Falando sério Eu não sei nem o que dizer Eu só apenas pulei E eu fiquei flutuando Quantoando Bora caçar Eu sei que eu vou morrer Mas Vou caçar um dinossauro Que dê para mim Ah, uma pedra Acho que era um dinossauro Ah, não Isso aqui é um dinossauro Volta aqui Volta o dinossauro Ah, acho que acabou A velocidade outra vez Eu acho que eu irei beber água Vou caçar um dinossauro Para comer Se eu não me engano Esse negócio amarelo É a minha fome O azul e a sede O verde é a minha velocidade Até posso correr E o vermelho É a minha vida Ah, não me deu Vou caçar um dinossauro Para me cunhar Não dá no mimos Boa Não peraí Vou atacar esse aqui Que está mais parado Calma Quieto Ih, só põe Oxe Ah, aproveita que está bugado Esse dinossauro E mata ele Oxe Aê Sai de meta Isso aí, come ele Aí, como viu gente Como é que está aumentando aqui O negócio amarelo Olha a fome Aí, come aqui Peguei a carne, né Agora eu bebi a água Vambora Laga essa carne Ih Bebe a água Bebe Como é que ele bebe Aí, já está bom Ok, bora nadar, né Se eu falar a verdade, gente O jeito que ele nada Parece um pato, ó Põe, põe Puxa Mano, o que acontece Não dá pra lá Vamos ver Peraí, gente Pessoal Infelizmente Eu pausei o jogo aqui Eu tirei Eu tirei o jogo Mas quando eu voltei pro jogo Ele Renunciou Isso diria que acontece Mas me desculpe Mas tudo bem Bora observar o jantossauro de novo Mas com calma Não sei se vai ficar longo Ou curto O vídeo Tenonicos Nossa, o tamanho dele De metrodon Viraram amigos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui É um jantossauro Eu já lutei Eu já lutei contra ele com o T-Rex Olha o jantossauro dele Aqui tem outro Sério Eu queria jogar um jogo desse Gente Vocês querem que no próximo vídeo Eu traga Vocês querem que eu já jogue O T-Cousisla Ou traga outro jogo pro canal Eu tô com a dúvida Vocês querem que eu traga Qual no próximo vídeo Por exemplo Vocês querem que no próximo vídeo Eu jogue o Jilofossauro Simulator Ou querem que eu jogue O T-Cousisla Acho que o T-Cousisla Não é que ele é mais legal Eu não sei gente Eu acho que eu mesmo Vou decidir Mas se vocês quiserem Comentem aí No próximo vídeo Eu trago esses jogos Por exemplo Comentem qual Querem que eu traga Só se comentarem Que eu vou trazer No próximo vídeo Olha o tamanho do Copicão Guinato Olha Só a garama que tá mexendo Opa, pera, peraí Apera aqui Peraí, peraí, peraí Como assim? Peraí Ah, eu não acredito Que eu perdi isso O Anquilossauro Matou o Joguetotossauro Gente Ali você também Que tá morto ali Esse é um monstro É, morreu o Giga Ok, bora voltar Mas vocês viram gente É que o nosso chão Tava deitado Assim, tipo assim Caiu no chão Que tava morto Ok, só Só mais uma jogada Eu vou tirar Qual skin eu vou Essa Essa aqui Hum Vou com essa aqui mesmo Que eu nem joguei Com ela direito Mas é com essa É que tem um pug Quando eu fico jogando Eu vou com outra skin Olha o Dimetrodon Na verdade gente O Dimetrodon Ele não viveu com os dinossauros É isso mesmo Na verdade Ele surgiu Antes dos dinossauros É Ele viveu no período Permiânico Pra quem não sabe Permiânico É uma era Onde não existiam Dinossauros Onde existiam mamíferos Animais pré-históricos Coisas assim Não é pra história Permiânico E tem um canal Chamado Mesosóicos Zoado Conhece? Acho que vocês conhecem Eu sou agora Eu sou um inscrito dele Eu sou um inscrito nele Onde é um desenho de dinossauros Zoado Eu também vou reagir Os vídeos dele Que são muito legais Mesosóicos Zoado E também Talvez o negócio Seja membro Mas eu não quero ser membro Porque seja membro É que você tem que pagar dinheiro Comprar coisas Assim Entende galera Então Eu sou só um inscrito Porque ser membro Eu vou ter que pagar dinheiro Então eu não quero ser isso Entende galera Pra quem conhece ele Vocês devem saber Do que eu tô falando Eu vou me dar a série Mas o criador Se chama Rodrigo Rodrigo Como é que é? Eita Corre 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 Nossa Paxifatossauro Dilofossauro Pra trás de mim Olha o dilofossauro Pode ser mais rápido Mano Ele é muito rápido Pra água Pra água Espero que ele não nade Ufa Ele não nada Mas eu tô sangrando O que é que ele é? Ele dorme Isso Dorme Ufa Mano Olha ele ali Todo bugado Ok Ah não Olha 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 isso gente Botei um ovo sem querer Ó meu filho E tu quer dizer Que nosso dinossauro é fêmea? Que nem o T-Rex Não sei Porque macho não é Bota ovo Né galera Então nosso dinossauro É uma fêmea Certeza Aí levanta Só se aqui Descubra Vamos filhote Deixa eu apertar esse botão Filhote Vamos Ah ele não segue a gente Ah eu não posso Aqui enrolando Vou ter que deixar ele Vou ter que deixar ele Foi mal filho Mas essa aqui é a vida Você tem que se virar Ele não me segue Vai fazer o que então? Ou ele me segue Deixa eu ver Não sei mais Ei dinossauro Dinossauro Estou aqui Aproveita que está lá Bugado e foge O espinossauro deu certo Ele também com ele Deu certo E sabe gente Eu estou passando em uma hora Vou transmitir um vídeo Ao vivo Isso mesmo galera Sabe um vídeo ao vivo Você sabe o que é isso? Muitos canais Transmitem vídeo ao vivo Sabe Uma hora eu vou transmitir Um vídeo ao vivo Aqui no canal Um vídeo live Sabe Pois é Transmitir ao vivo mesmo Tipo Você está vendo o vídeo agora Transmitindo em live Sabe Ao vivo Uma hora eu vou fazer isso Mas quando eu for gravar ao vivo Eu gostaria de fazer um teste rápido E encerrar a gravação Aí quando eu for gravar ao vivo de novo Eu irei jogar alguns jogos no meu telefone ao vivo Eu tenho que colocar uma avisa Para vocês Saberem quando eu for gravar ao vivo Entende? É mas um dia eu vou postar um vídeo ao vivo Em live Na primeira live É assim que se fala né Ok Não sei para onde ir Tem um carnotauro Para eu lotar Pelo menos Eu já voltei com o carnotauro E morri É Morri com Lotei com o carnotauro Ok Aquela linha verde sumiu Quando eu tirei o jogo Olha isso gente Olha isso Olha isso Olha isso Não sei lá Não sei lá Mas quer dizer Tá daqui a pouco eu cerro a gravação Será que aquele negócio em verde Meu filhote Um pontinho aqui Vocês estão vendo Deixa eu ver Não sei Não sei Algum pontinho verde Vocês estão vendo Olha está aqui Olha Eu estou seguindo o trem Só fico fugindo Mas eu fui seguindo um laser Sabe Não tem um pouco dos gatos Brincar com laser Esse pouco atrás do laser Então aqui eu dei nome Que você está atrás de um Um pontinho verde Eu não sei Eu vou seguir Olha Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo né Ah Para mim já deu de seguir estranho Bom Eu acho que eu vou procurar Um dinossauro Para lutar Ou fugir Aí eu encerro a gravação Já deve ficar muito Acho que já está bom Esse tempo né Ai que bug louco Se fosse na vida real Ele pularia Quebraria a perna No tempo se isla Vamos jogar Como o Dendonicos Aí quando ele pula assim Ele quebra a perna Tá bom Esse bug já está ficando estranho Um Pax famossauro É amigo Foge Foge Tá bugado Essa coisa Ah Coleva Ah Mas então gente Esse foi o vídeo Desculpa se deve ter ficado longo Ou curto Não sei bem dizer Mas eu acho que já está bom Esse tempo né Mas bom Esse foi aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muitíssimo Eu lamento se deve ter ficado Curto ou longo Não sei Eu espero que não Bom mas esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E falou Tchau Tchau